E aí galerinha do YouTube, aqui é o Tio Jackson com mais um vídeo pra vocês A gente tá jogando aqui um pouco de Pokémon GO, tá bom? Um jogo bem legal aí, o José colocou Como vocês podem ver aí, a gente tá no nível 35 Jogava isso aqui já faz um tempo atrás aí A gente deu uma paradinha, né filho, de jogar? É Como vocês podem ver aí, ó Bem alto aí, tá bom? A gente começou a jogar em 2016 Estamos voltando agora Vou tá mostrando um pouco das minhas conquistas, tá bom? E um pouco Deixa eu ver Dos nossos Pokémon aqui Olha o Pokédex aqui, vamos ver que aparece Bastante coisa, a gente tem, né filho? Eles Pokémon bastante coisa Não! Vamos ver como é Os nossos Pokémon mais fortes São esses daí, ó Bastante, né filho? Tem até Shine Jogava isso aqui direto Deu uma paradinha Que o celular tinha parado de pegar Mas agora a Niantic que arrumou aí E agora Deu pra reinstalar No nosso celular Vamos tá jogando aqui Uma Ali, ó Até agora O interessante que eu vi aqui Que dá pra fazer a rede agora de longe Então é bem legal Então é bem legal Não precisa mais ir lá Talvez eu só tá comendo pipoca aqui Vamos ver se eu tenho aqui, né? Eu tenho um passo assim Pronto Tem um passo, amor Vamos tentar jogar aí Vocês podem ver aí o meu É Jack e Mar Tá vendo? Estamos no nível Praticamente alto, né filho? Nosso nível, né? É Hoje é domingão Hoje é dia de Não fazer vídeo, né filho? Mas a gente resolveu fazer esse vídeo aí Pra vocês estarem vendo aí Tarem vendo que não faziam Não faziam nenhum vídeo ontem Ah, a gente fez um vídeo ontem, filho Eu posso ganhar só um? Só um, só Hoje a gente não jogou, né? Hoje a gente jogou? Não Não pode fazer live, domingo Domingo é folga, né filho? Folga Isso mesmo Vamos ver se a gente consegue ganhar aqui Tá? Tem que rolar aquele tempo Ali Pra quem é fã desse jogo aqui É um jogo bem divertido Bem legal Eu 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 Já 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 escolheu Já Eu vou Colocar essa Pré-escolha Mesmo Tá bom? Deixa o José Joga aí, filho Joga muito bem, cara Pega o meu lado Fala, pessoal Deixa o like Na live Deixa o like Tá com Me Pô Pipoca 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 Tá comendo Não precisa colocar tão perto não, filho Isso já tá bom Já É bom Não tá ruim Não Tá bom Não 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 Dá pra tirar não, filho Isso já tá bom Não é assim que tira Isso Já tá ali Já tinha Já tá no Contagem regressiva Só dá ele porrada Beleza Beleza Lembra que tem tempo Tá Então bate no cara rápido lá Pra que eu consiga ter no tempo Vamos ver se a gente consegue Vai conseguir Matar esse aí, cara Será? Vai empurrar, vai empurrar Dá ele, dá ele Para de apontar Vou mostrar Não Poder máximo Também Ó Poder máximo Cara Continuar na tela Continuar na tela Poder rápido Poder rápido Vai atividade Dá Isso Prefica aí Continuar Continuar Bate mais rápido 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 Tá com Sair amarelo Dessa vez É antiga Vamos filmar Nessa vez Vamos ver 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 Continuar Continuar batendo Continuar batendo Ó Vou dar o máximo Fico Vai dar o máximo Também Tá mais interessado Eu quero comer a pipoca Do que Bate mais rápido Ganhou 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 Ae cara Ganhou Parabéns Aí sim Agora tu vai ter que pegar Vou pegar esse pokémon É tem que pegar ele Consegue pegar ele agora Consegue pegar ele agora Não tem que ter uma vez Deixa eu ver quantas vezes me pegou Tá tudo bom De cada vez De cada vez Tá bom De cada vez Eu sou prato Mas tu conseguiu pegar Não Não conseguiu Ó pessoal Aqui a gente tenta fazer Ó Rodando Ação Meu Foi bom Perdi minha vez Agora vai Agora vai Seguiu cara, tá cagando ele em, será, 1, 2, 3, conseguiu velho, cai sim em, eu tenho que pegar pokémon, um pokémon, isso é legal, ó, tem vários aí pra pegar agora, isso é difícil, pequeno, pequeno é fácil não, faz assim ó, fica na cabeça, vai ter o bug lá no botão, é, pequeno é assim, fica assim, mexendo cabeça, mostra pra, mostra pro, como é que manda presente, sabe o que manda, né, manda presente, pra ficar ali no presente, você tem esse jogo, vai aqui ó, pessoas, e vai aqui ó, amigos né, em cima ali ó, amigos, tô aqui, tá nesse carro aqui, esse tu já mandou eu acho, um outro, alguém tem presente aqui pra mim, ó, esse aí deu, ó, vamos ver, quem, quem, tem, 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 é, abriu presente aqui, quem, quem vai ganhar agora, ó, ó, a fotinha, ó, tá bom, né, manda um presente de volta agora, isso, tá bom, né, logo, ó, vou ia ficar, eu não tenho gosto também, tá lá, esse jogo, pra pegar, o pokémon agora pega ai, quero ver o que pegar errou cara ele... oxi vai, vai pokebola pokebola vai na pokebola tá louco tá pô velho oxi tá ligando pra onde cara ah agora ia certinho ó o que mais foi 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 foi e de 4 bolinhas só tá bom depois tu roda ai pokebola o que mais foi o pokémon aqui vamos ver que o pai consegue pegar ah eu pego tudo cara mas vamos ver vamos ver que ele pega vai pegar vai pegar não vai pegar não não acho pegou vamos ver pegou agora e vamos ver que ele escapa não escapou nada cara não escapou não é é Dá uma futinha para ele? Dá, dá uma futinha então. Para a gente conseguir pegar, né? E com a gente dar uma futinha, fica assim ó. Fica aí, fica só para a gente se olhando. Começa a desagrecer, entra mais fácil. Dá uma bolinha, não é não? Já apareceu algum legal aí. Ó, barulho de novo. O que é isso? Bonito esse carro! Puxou bonito isso aí? Oxe, está jogando para onde, cara? Peguei! Isso! Ó, está filmando a luz lá em cima. Ó! Não está filmando tudo não, cara. Fica mais para baixo assim, ó. Aí aparece tudo, tá vendo? Vamos ver aqui? Esse meca aqui é difícil. É muito difícil, cara. É fácil, né? Fácil, cara. Tudo bem fácil aí. Não, não. Quer ver? O que é isso? 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 Não. Deixa eu tentar então. Vamos colocar... Molho azul, né, meu? Vai dar mais sorte, né? Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar Tá torcendo contra, cara, sai daqui, ó Não deu Eu quero pegar ele Dá uma frutinha pra ele, pra ele ficar quieto Tá bom Dá uma frutinha Agora ele vai e faz Será? É só uma frutinha só A frutinha já deu certo, já? É Ah, é novo na Pokédex também Não é mal, né? Não é que eu desboquei, ó Desboquei a moeda, deixa eu ver Esses ratatá é tudo ruim Vai, tem ratatá aí Patatá, ratiquete Patatui Ah, a raiz acabou ali, né? Que? Acabou, a gente já fez Peguei esse aqui Ó, tem um granão, ó Tá vendo? E cinco, esse aqui, ó Quarenta e quatro Quarenta e quatro Trezentos e seis Ah, não Continua aqui, né? Nossa jogatina aí Tu quer pegar isso aqui? Não Pega aí, pô Será que tu consegue pegar, cara? Não Fiz com a bolinha, velho Devagar, velho Fica pequena Conseguiu? Vai Vai Ronda, ronda Fala pessoal, se inscrever no nosso canal Tem no canal É link, vou trazer vídeo no meu canal Escreve o canal do Zé também, né? Tem no meu canal aí Eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu 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 Quero ganhar nove mil inscritos No meu canal Boa Nove Mais E que todo mundo Todo mundo De abate vai Comentar Josué 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 E não diga Que eu Me estarei Josué No meu canal Vai Vai dar uma Forcinha aí Pra mim Não vai dar legal Boa Aí sim Então Ela vai encerrar já Olha Tem um Tem um Pega esse peixe aí, cara O que? Ele é muito Oro de carro, cara Vai ser bom Esse aí, né, cara? Hum? Ai, que carro Ferreiro Ferrou, cara Ele se mexe Ó Vai pro outro lado Agora Vai, joga onde ele tá, cara Ó Agora Tá no Tá no meio Agora Tá acabando Minhas boinhas Olha Tá se mexendo Tá se mexendo Meu Deus do céu Tá errando tudo, cara Não Ó Até que fim, né, meu Caramba Acabar? Gastou umas 10 bolinhas aí Umas 10 pokebola, meu Eu consegui Eu consegui Um 10 Né? É Cachorro Cachorro É, tem um cachorro ali Cadê o cachorro, viu? Cadê esse aqui, cara? Só ver O que tu falou Ai Escapa, escapa Ó Tô sendo contra, cara Sai daqui, ó Eu quero pegar ele Pega ele pro outro Lá Tem um monte aí Ó Tem um monte Eu quero ter uma Um negócio pequeno Vixe, será que tu vai acertar isso aí, cara? Não se mexe, não Não se mexe, não se mexe Ufa Falei pra ele não se mexer Segui? Não se mexe, não se mexe Escapou Não se mexe, não se mexe Vou tocar as bolinhas Coloca a bolinha azul Não Ótimo, cara Tá bom agora, hein? Tá bom aí Nesse jogo, né, cara? Tá bom nesse jogo, velho? Vou pegar outro Isso aqui Isso aqui Não do... É Eu tava verde Escapa, escapa Por que tu quer que escape, cara? Escapa Não pode escapar não, velho Eu quero pegar ele, né? Eu quero pegar todos Pegar todos, né? Cadê? Não tem outro legal aí perto aqui, não? Não, tem essa cobra aí, ó Essa cobra é muito legal Eu gosto de pegar ele Oxi Meu garretinho Fugiu Foi, ó Tá Você tinha errado Nem errado, né? Já já Vai ter que ser errado Tá bom? Pra o vídeo não ficar muito grande, beleza? Olha Não, nada Vai com a bolinha azul, pô Dá uma putinha pra ele Tá bom nessa putinha, né? Dá uma banana Dá uma banana pra ele É, macaco ele pra casa Vai com a bolinha azul, pô Nem gostou, né? Não gostou muito, não Vai com a bolinha azul Eu gostou, sim E que... E que... Tô calmo, né? A minha alfastinha, ó E que... E que tudo que ele vê pra frente Ele fica Ai, eu quero comer Eu quero comer Como dá pra ele, ó Ih, que desce Fih, eu fico achando legal Sério? Tô Tô É Tá bom mesmo, hein? Vai Agora encerra aí, vai Joga só tu Tchau, tchau, pessoal Não esqueça de deixar o like Se inscrever no nosso canal Se não for inscrito, tá bom? Mostrar aqui Como é, ó Apareceu o novo Tipo uma abelha Sei lá Que que é isso, cara Eu tô vendo se a gente Fazer uma missão Fazer missões? Ah, tem umas missões Aqui pra fazer Aqui não Como é Olha só Qual é isso aí, véi Seja Tchau É Tchau Tchau Eu também Tchau Não vai Tchau 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 Caramba Esse é o carro, não? Conseguiu Tem outro lá Tem outro lá Pode estar pronta Sai Não, outra lá, outra não Olha, outra aí Tem que pegar Espera agora Espera Qual é esse? Legalzinho também Foge Não foge não Ai, ele só via Puta-me É Escapou 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 Vê se tem mais Alguém lá Pra pegar Vê lá Acima, deixa eu ver Não tem nada Esse especial aqui Esse aqui que você fez Beleza O que mais que tem aqui Resultar esse aqui também Obteu, compensa Boa Puxa O que eu fiz? Sei lá o que eu fiz Apertei o botão sem ver Tá bom Vamos ver Que legal Tem algo legal aí Tem algo legal aí? Não tem não Tem um sim Tem um sim Então pega esse aí Pega esse aí e depois você tem que sair Tá bom? Olha isso daqui Já posso Boa Um cachorro Né meu Um cachorro Nesse tamanhozinho Tão Câmera tá aqui, ó. Chega? Chega daí, encerra aí agora. Agora não tem mais de um legal. Acho que não tem mais nada legal aí. Serra, vai que tá ficando... Serra que tá ficando grande, cara. Vai. Que que é isso? Não. O que você achou desse jogo? Esse jogo é bom? Fala pras pessoas se elas tem que baixar ou não. Eu acho que baixar? Eu acho que vão baixar? Esse jogo é bom, né? Tá muito longe. Vamos encerrar. É isso aí, pessoal. Esqueça de deixar o like. Lhe fui. Desliga, cara. Não apareceu mais nada, não. Fala tchau. Ó, mostrar a gente. Fala tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. E desliga... Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Isso aqui é o nosso Pokémon. Fortão, né? Pokémon! Pokémon nós. Nós pegamos desse Pokémon! Pokémon é nosso! Pokémon é nosso. amigo, ele derrota tudo, ele vem na frente e vai assim, pá, mata-o. Derrota tudo, né, filho? Derrota, já vem com o soco acima, o soco acima já, já dá a pisada já. Dá a pisada, é isso aí, tchau, tchau pessoal. E dá a barrigada no chão, ele vai esmagando, esmaga o micaxi, esmaga tudo, esmaga até o passarinho. Ô louco, tchau, tchau pessoal. Esmaga até o ratatou, e o ratatá esmaga tudo, vai assim, pá, com a mão. Vou desligar agora, tchau. Tchau.